Também, soltando aqui, não tem pra você ficar fraco, não é? É. Assim, rapaz. Mostra. Mostra a ignorância. Shiii! Eita porra! Shiii! Shiii! Viu uma guerra? Não, tô de boa. Depois deixa, né? Não. E aí galera, hoje a gente vai fazer aqui um treino de pernas focando em posterior, né? Posteriorzinho de perna, famoso bíceps femoral. Esse aqui é o Lucas, ele vai puxar o treino pra nós hoje. E aí gente, tudo bom? Vocês já me viram no vídeo anterior de costas, de costas não, sempre vai ficar costas. Foi bíceps e tríceps. Bíceps de braço, né? Você não lembrou? O treino de aprovação do satanás. E o Enzo? Viu? E aí ó. Só tirando alguém aqui. Viu preparado hoje, né? Quer falar pra eles qual foi o seu pré-treino hoje? Pré-treino, o Merlot ficou... Eu ofereci pro Merlot, ele não quis, né? Doritos, Mel, Neston, Danone, mas ele não quis. Danone, mas não é. Que Danone que é assim? Não, mas aqui teve dois. Tem esse daí e teve um outro que eu joguei fora antes de... É, que ele chega. A gente sabe que Danone ele causar, né? É. Os Danone... Fica. Fica aoaćinho. Fica ao caminho bom ter sobre o pursued. Ele já quis competir E aí ele parou de competir Tem eu que tô no caminho de competir Tem você que tá ou não queira competir Se quiser, dá pra trocar ideia sobre isso Se quiser contar Por que você, sei lá, desiludiu Eu acho que Eu acho que vai estar leve pra gente Pra gente apaquecer Aumentando a carga, né, relativamente Isso, mano Minha resposta vai ser bem inusitada Pra vocês, velho, eu acho Na real eu desiludi Porque eu tive uma depressão Muito fodida E eu percebi que eu não tava treinando E não tava com o foco de Virar fisiculturista Fisiculturista pelo amor ao esporte Amor ao Que é o que tem que ter, né Pra virar fisiculturista também Eu tava pra colocar Preencher alguma coisa vazia Dentro de mim, tá ligado Sei lá, era uma válvula de escape Eu tava dando mais do que eu conseguia dar Naquele momento E não foi bom E aí eu me fudi Entrando em depressão Não conseguia treinar Não comia Só ficava na cama Dormindo E aí eu percebi que não era Pra mim aqui Naquele momento, pelo menos E aí Nas pandemias Voltei a ter amor a treinar Então Voltei a reacender essa paixão E não fazer uma coisa por obrigação Por Preencher lacunas Mas sim porque é algo que me faz bem Qual foi a lesão que você teve? Agora? É, porque você disse que tava treinando Aí você teve uma lesão Que você ficou... Então Eu já tive algumas lesões, né Vamos aumentar o peso aí A mais recente foi No joelho Mas eu tava treinando não Tava dançando break, mano Tava fazendo espaço aí, mano Fui rodar, mano Cruzei meu joelho Não, desculpa a rima Não, eu nem imaginei a cena Nada a ver Ai cara, joelho Quer dobrar a cara? Não, não dobrar a cara Não, mano Eu ri Mas uma vez Mas isso quando eu era bem pequeno Eu tava tipo na escola Acho que eu devia ter sido Uns 12 anos E eu tava tipo correndo lá no pátio E talvez esteja mais ou menos O que aconteceu com o seu Não sei Mas eu também Fui correr assim Tipo, maior passo tosse E aí tipo Meio que senti o joelho saindo E voltando, tá ligado Tipo, pum pum E aí eu fiquei Tipo, colocar gesso Foi mó Eu quase rompi, mano Uma bobeira dessas Quasei rompi, antigamente A minha sorte, eu acho Foi que tipo, sei lá Ele saiu e voltou O tempo Ou tipo, é Como foi, era tipo Mais novo Então tipo, recuperou Se tem tipo Bagulho aí agora É mais tarde, mano Mas eu sinto até hoje Tipo, acho que É por causa desse bagulho aí Foda que a gente treina artes marciais Tem um monte de coisa Nada, né? É Nada com o rico Não sabe lutar também, né? Porque se você não sabe lutar Quando eu chute, você... Ah, não Quando o cara não sabe lutar É pior 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 Você pediu pra ele aumentar Um pouquinho o peso Ele colocou 100 quilos Aumentou um pouquinho O cara dobra o bagulho Bom, então aqui nós temos o desiludido E você que tá no homem de se desiludir É, cara, eu tô tipo... Desiludido, mas ainda tô dentro da ilusão ainda Tá ligado? Mas assim, tipo, hoje eu não... Eu perguntei isso pra você porque eu pensei que talvez fosse o mesmo motivo que eu Mas tipo assim, um pouco que eu me desiludi com o fisicultorismo foi mais do... Tipo, do cenário que tá mudando hoje, galera Tipo, a categoria que eu quero que é a classic hoje Ela aumentou, tipo, mais ainda a... O tamanho, né? O tamanho E tipo, por consequência, você tem que usar mais coisas Tem que fazer mais coisas que tipo, eu acho que hoje eu não tô, tipo, nessa pegada, tá ligado? Tipo, mesmo que você tenha usado... Nem financeiramente, né? Nem financeiramente... Nem, tipo, de questão de saúde, tá ligado? Que tipo, você tem que usar muita... Não é muita coisa, tá ligado? Mas você tem que usar, tipo, consideravelmente, tá ligado? Você não vai tomar uma duratação por semana e vai virar classic própria, tá ligado? Tem que usar, tipo, dosagens consideráveis, né? Vamos dizer assim, tipo... Nem do genético ou não, né? Se tiver genético é muito legal E vai virar com o bom quesito saúde E o bom também é que saúde mental, né? E... Eu usava, né? Para a dieta, os da noite também E... Influência, né? No quesito psicológico Não desenvolveu agressividade Nenhuma dessas cinco Mas a questão de eu ser uma pessoa que Deixar propensão E também Já era depressivo Por conta de Em números, em coisas que aconteceram na minha história Que eu tratei e tal É... Eu já tinha essa propensão Então... Foi um momento ruim Com a utilização do agulho Preenchendo alguma coisa que não era o certo Tá ligado? Esse importante é o que que você já usou? Ah... Dura Deca É... Propionato É... Plantato É... É... Até o primavô, não é? Masternon? Não, Masternon também Bondenon, né? Bondenon também Pela lá que, mano, é absurda É... Treibolona? Treibolona Treibolona era a minha preferida, mano Nossa Tipo, é... E tipo... Essa é a que é a ironia Porque, tipo assim Ele falou Treibolona, Bondenona São drogas que foram inicialmente sintetizadas Para serem usadas em animais Né? Ah, mal Diferente de tipo... Diferente de tipo... Duratestom Tudo isso é remédio, né? Isso não é... Isso não foi criado tipo Por um cara Para ficar grande, né? Eu tinha o cara que descobriu Que dava para ficar grande É... Também era a importância De fazer com o acompanhamento Mente divertido Só que tipo... Você estava falando sobre a sua questão Que você teve muito problema De saúde mental, né? É... E Bondenona E Treibolona E a Deca Meia pouca gente sabe Mas a Deca Ela também tem tipo Efeitos neurólicos Meio ferrados Tipo, né? A Bondenona Ela tem a capacidade De deprimir o seu sistema nervoso central Então tipo, é literalmente Ela pode causar depressão Tipo, forte mesmo A Treibolona Ela também pode Só que ela vai para o lado Mais de agressividade Você fica tipo Nervoso Impulsivo pra caramba Até a Bondenona É o contrário Você fica tipo Sem vontade de treinar E tal Só que é o que ele falou Tipo, eu nunca usei A Treibolona Mas eu falo Tipo, a Treibolona É o que dá o resultado Mais rápido Tipo, em todos os sentidos E sensacional Em todos os sentidos Você fica maior Mais cego Mais forte Tipo, tudo Só que o preço Do bagulho é... Eu nunca tive colateral nenhum Nem exame de sangue Nem genérico Nada, nada Só a cabeça Só a cabeça, é Mas é aquilo, mano Uma vez que também está com a sua cabeça Em algum momento você fica mais forte Você sabe como passar Daquelas alimentações Sim Mas Saúde, rapaziada Saúde Eu nunca usei nada E se eu tivesse alguma pretensão De competir Seria no natural Sim Mas você viu Como é que está caro o negócio? Está caro pra caramba Isso aqui é foda, mano Até para competir no natural Logo nem caro, mano Até para competir no natural Eu vi lá Se eu tivesse pago até dia 20 Há 350 Para eu fazer a carteirinha Caralho Mais Fazer a filiação Mais 200 Para Mais 200 Para Inscrição Para a inscrição Sem dúvida Mais tipo Para comprar Você falou Shorts 30 e shorts É Cara Para você competir Independente se você vai competir Tipo, hormonal Ou que nem Tipo, uma federação Essa federação Que o meu irmão está falando Ela acabou de chegar no Brasil Antigamente Não tinha nenhuma federação Que fosse tipo Oficial para naturais Você pode competir Sendo natural Mas você vai competir Em federações Que não tem doping Nenhum E tal Foda-se Chegou a ter doping Uma época no Brasil Mas, pô Acabou Só que a INBA A INBA Ela chegou agora no Brasil E ela é uma federação Grande nos Estados Unidos Natural E tal É uma federação séria Para naturais Tipo Porque provavelmente Eles vão testar os vencedores Sim Se for doping Porque tipo, esse que é foda Geralmente o teste Ele é feito Depois do campeonato Então as vezes o cara É harmonizado Ele chega lá E o cara Fica tipo Torcendo que Comemorando Tipo Não fez teste Não sei o que lá Só que se ele ganhar Aí vão testar E ele perde o título Isso que é foda É O campeonato atual é interessante Só que tipo O que eu ia falar Tipo Independente de você competir Na toa Cara Eu vou falar uma orgulha Eu acho que competir natural Você acaba gastando Até mais Do que você competir Em harmonizado Será? Ah, mas o humor é caro Mano E é só de meia Mas tipo assim Quando você é natural Você tem que comer mais Porque tipo assim Eu Eu tenho muito mais regrado O que eu percebo É que tipo Você gasta muito mais Acho que não regrado quanto? Acho que mais Natural é mais regrado Porque Se você tomar uma Essa é séria Porque ele não pode Sair tanto da dieta Quanto um não natural Sim Tipo Calma aí Olha lá Foda Eu acho que o problema Também É Ser natural Tipo Eu sou um cara 100% natural Mas eu posso estar Competindo com caras Por exemplo Você Que já é considerado Natural Se fosse Fazer o exame de dólar Já faz 4 anos Você não é mais pego Não Mas você já evoluiu Depois de 9 meses Já sai tudo Então Tá O refilto Então Agora é só fibra Eu sou um cara 100% natural Nunca usou nada Eu ia competir Com caras Que Podem ter usado Durante anos E eles pararam Ali por um ano Pra fazer uma competição natural Vai ter uma maturidade Um melhor do que a sua Não necessariamente Um melhor Mas diferenciado Vamos dizer assim Só que Tipo O que eu falo Tipo As vezes as pessoas Colocam muito crédito No anabolizante Só que Eu falo por experiência própria E pelo que eu vejo as pessoas Se gasta muito mais com comida Do que com anabol Porque o anabol sozinho Não faz nada Também Mano Faz as contas De uma pessoa grande Que tira as proteínas Só de ovos Comendo o que você tem que comer Vamos colocar 30 horas por dia Vai 10 reais por dia Tipo Se for no lugar barato Tipo Se for no comprar um lugar barato E é todo dia De 300 reais Tipo Só de proteína Só que você precisa do óleo Você precisa do alho Você precisa da cebola Você precisa do alho Você precisa do Feijão Todo o negócio Com 300 reais Mano Você compra uma decamadura Tá ligado Exato Talvez não seja Tipo A mais se fazer de todas Mas você compra Então tipo Você não vai comer só ovo por meio Você vai colocar um bilhinho Você vai colocar um alho Um frango Facilmente Você vai assim Muito mais sem comida Porque com o Você ainda está fazendo uma dieta humilde aí Gastando o mínimo possível É Eu não estou fazendo dieta Não Estou falando Esse valor que você cheguei É Sim Ah tá Sim Porque se você for ver O vídeo dos caras que é grande mesmo Além de aumentar a quantidade Tem também essa questão da humanidade Você tem que ser muito caverna Para conseguir comer Só ovo Só ovo Só ovo Então tipo Você vai trabalhar Você vai colocar um peixe Você vai colocar uma carne Um balde de leite Carapilha Coisinho diferente Você fez quantas séries até agora? Quatro Quatro Ah você agora e não vou pra cá Eu só não estou fazendo o peixe Estou fazendo A gente que dá Ah eu estou seguindo a proposta das dez Mas eu estou pegando na qualidade nas primeiras E depois eu estou acelerando Boa Posso dar desculpa porque eu já treinei hoje Se eu falhar Se eu fizer de menos Já vai pensar Eu treinei hoje já Doideira total Só que competir é caro né Pensa em comida Hormônio Aí você tem que comprar tinta Porque você tem que pintar o corpo Se você não comprar tinta para vocês pintarem Você tem que pagar para se pintar lá Principalmente vocês que são brancos E para mim Que já que sou negro A luz do palco Tipo Se eu subir lá assim Eu vou ficar laranja Eu vou ficar na cor de vocês Então tipo Não importa Você tem que pintar de qualquer forma É Não Só compra Ou menos vai tomar um meizinho de sol Você tem que comprar Sundered Ou short Se você for bem suizite O bicho é caro ainda Caro para caralho Isso a gente está falando do nível amador É então Você não está falando do Brasil é caro E você também Investe em uma coisa que você não sabe se vai ter retorno Sim É mais assim Você quer Eu acho que os caras que mais se dão bem É os caras que fazem mesmo porque gostam Sim Sem esperar nada Exato Porque você mostra o que você está fazendo O seu treinamento Sua dedicação É Com resultados né Eu treino porque eu gosto Eu estou treinando o ano inteiro O ano inteiro no shape Entre aspas Porque Não é que esse shape se fica Nossa Você está o ano inteiro seco Acho que eu nunca vi nenhuma fala sua sem abdômbro Nasceu seco Nasceu seco Quando eu comecei Eu tinha a mesma altura que eu tenho hoje 60 quilos Hoje estou chegando nos 8, 4, 8, 5 Depende do dia Depende do caminho não Não Quando eu treino mais Intenso na semana Eu Acho que eu ganho mais Acho que o músculo fica mais O músculo fica mais hidratado Acabou enchendo mais Já quando eu treino mais de boa Assim O peso parece que ele dá uma descida Porque eu acho que não puxa tanta água Cara Isso dá sentido até Também muito na questão Tipo De você ser organizado E E Ser Geral Em uma e outra vez A gente estava conversando aqui Tipo A minha passada inteira Tipo Todos os vídeos que a galera Viu Tipo Nossa Estava na final Não estava usando nada Nem estava comendo pouco Aí a gente estava falando Pô Nós é doido Que a gente treina aqui Que nem retardado Faz 10 séries de mil Mil séries não sei o que é lá E tal A gente fez um treino E a gente chegou perto de 50 séries E comendo tipo arroz E feijão novo Eu estava ouvindo tipo Alguns estudos Tipo A galera falando Também tipo atleta Que fala que na real É Entre aspas Certo É Que de fato Que tipo Você que seja tipo Natural Você de fato Tem que treinar muito mais Do que tipo Um hormonizado Para o seu corpo entender Tipo De uma maneira melhor Como dizer assim Você precisa manter a massa muscular Você precisa manter a massa muscular Tá ligado? Como hormonizado Ele já está com a testosterona mais alta Você não precisa ficar sinalizando com o músculo Você precisa de músculo Ele usa Você já tem muitas testosteronas circulando no sangue do cara Agora natural O que eu vi que eu fiz O bodybuilder natural Os que mais se destacam Tá morrendo já Pode sair? Não pode Pode respirar Não pode Não pode Não pode Não pode Isso aqui é só brisa Tá bom Então os naturais mesmo Os que se destacam São a maioria das vezes aqueles caras que treinam Com altas cargas Tipo Powerlifter Essas coisas assim Os naturais Fala para esquisar É porque Quanto mais pesado você treina Mais o seu corpo Vou te respirar Ele vai entender Que ele precisa daquela massa muscular Se você treina tipo leve O corpo vai falar Não precisa de músculo A recíntese muscular A hypertrofia em si O treino Na muscular Como você comentou Ali pior Que é mais voltado para a força Ter o de força Pura O músculo Ele vai sinalizar Que ele precisa de músculo mais forte Para ele conseguir levantar a carga Que você está precisando Ou uma carga maior E aí você vai ter uma renovação melhor Maior Mais hormosa O interessante é que tipo É o que você for pegar A maioria dos fisiculturistas Falta você A maioria dos fisiculturistas Tipo Da década de 60 70 70 principalmente Eles começaram com Weightlifting Tá ligado Não era focado Em ficar musculoso Só que por conta Dessa base Tipo Dos caras já começaram Treinando com carga Você vê que muitas vezes Como era natural Tipo O cara já tinha shape Não dá para pegar muitos exemplos Porque sei lá Você vai pegar o Arnold O cara começou a tomar Com 13 anos Não se lula Você não vai ficar Que nem o Arnold Sem tomar nada Esquece No viagem Mas os caras O João Natural Não Ele é natural sim De Santa Catarina Nunca foi Nunca foi Se fosse Ele já tinha feito O exame Para provar Com certeza Você vai querer provar Que você é natural E o shape do cara É foda Todo mundo usa Foda-se Cara Eu acho isso O bagulho Quer usar Ou usa Não enche o saúde Quem usa É que assim Como eu posso dizer Tipo Acho que essa questão Tipo Do esteroide Ela envolve Não só A questão do saúde Mas acho que também Envolve uma questão Muito grande De moralidade E também Eu acho que De uma falta De imaturidade Tipo Do público De entender Que isso é o bagulho Que faz parte De todo esporte Todo esporte O esporte que mais usa Dopping É ciclismo É por causa que Tipo fisiculturismo Você olha pro cara E fala Porra É óbvio Que é O frizz Tem um 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 frizz Tipo Não tem como O cara Só que você Tipo Você não vai olhar Pro cara De ciclismo Muitas vezes Ele tem a perna grande Mas ele não é Tipo Grande E tal Tipo Lutador Por exemplo O cara Lutador Ele é buscoso Mas ele é Geralmente pequeno E seco Até por conta Da desidratação Ele não chega Com aquele shape Tipo Pra lutar Só que o cara Usa É Tipo Tem o Dopping Específico Pra cada modalidade Então Na luta Os caras Usam o que pode usar Mas eles também Os caras Também tem muito Coat por trás Que sabe Tipo Combinado na droga É né Tipo Assim Tal droga Vai ficar Tanto tempo Sem sangue Tipo O cara Ele sabe Que se ele usar Um bagulho Tipo Ele tem uma luta No dia X Ele sabe O que ele pode usar Pra ter o tempo Do negócio Sair do sistema De bater Tem o suficiente Pra ele conseguir Fazer o exame E não sair nada Depende do Mas tem cara Que na luta Tem cara Que já foi pego No doping Por usar maconha Mas se não me engano Saiu agora Acho que Você saiu Você pode usar Uma perna Nossa Esqueci Se quem quisesse Fazer as duas pernas Daquele bebê Seria melhor Eu acho que Seria melhor A gente ia ficar mais rápido Na erva Na mesa Eu não esqueci Então eu posso Só essa aqui E um X Tem que fazer Então ó Melhor E fica até Mais confortável Também É porque a erva Também tem benefício Deu Ah Essa é Não mojo Não A erva Também tem benefício Eu sou um cara Sempre que Tem que tomar Mas É natural E é natural É natural É natural É natural Tipo É o melhor Ficototerapia Que tem É o canabidiol Tanto o canabidiol Quanto o THC Pra quem é atleta E lutador Funciona pra caramba É Eu já ouvi falar Já muito cara lutador Sabe quem que usava Sabe quem que usava Olha a câmera Olha aqui pra mim Sabe Sabe quem gostava Muito da erva O meu luto Atrás de você Aí na porta Mostra aí Quem usava Mostra aí Mostra aí Quem usava Mostra aí Sai da frente Sai da frente Olha aí Quem gostava Muito Quem curtia Muito Eles vão te retinhar Não vai mudar a realidade Não vai mudar a realidade Não vai mudar a realidade Não mas ele não fumava Ele fumava Ele fumava Fumia o agulho Eu vou tirar o espelho Eu vou tirar o espelho Eu vou tirar o espelho Eu acho que tipo A questão da macanha do esporte Ela é tão louca Quanto a questão Não vai dar certo não Eu já fiz isso aí Eu não sei o que que tá Eu acho que ela é tão louca Quanto a questão Do próprio esteroide Porque um monte de atleta usa O bagulho é benéfico Só que por conta do estigma Que a grande parte do público tem Não conhece Acho errado Esse negócio que o Merlotto falou Eu já vi um outro youtuber Que ele é tipo Do meio de artes marciais Que ele tava comentando isso também Ah mas o Bruce Lee não Vai vir nessa porra Caralha Mano não vai dar certo Vamos mudar velho Vamos mudar esse exercício Agora vai Agora foi Vai Agora foi nessa porra Não vai Não dura Vamos dar exercício Não é Mas é porque Sabe o que eu ia falar Só pra concluir o artesanho Tipo Eu tinha visto um outro youtuber Que ele também falou E ele falou desse mesmo jeito Do Merlotto Ele falou tipo Não Mas o Bruce Lee Ele não fumava maconha Ele mascava as folhas Só que tipo Mascar a folha da maconha Não dá efeito nenhum Ou você utiliza O bagulho da maneira certa Ou não existe função Então tipo assim Aceita gente O cara usou E deu certo O cara é a maior lei da dor Mas você sabe por que Que eu ia usar Pra dor Isso Mas é exatamente É isso Que a gente tá colocando Estresse É Tá dor As vezes também Ele não tá conseguindo se alimentar No período de aumentar o peso Sim E um monte de função Felicidade dele também O recreativo Tipo Nesses casos É o que menos importa E é aquilo né Já evoluiu tanto Também a ciência Tanto que a gente tá colocando Saiu do doping do UFC Do bagulho do basquete Também saiu Tipo Os caras também podem usar Tipo É também foda Os caras do basquete E é melhor Do que a gente tô notório É É É É É É É É Segura aqui assim Segura Mas vai dar o Acho que não vai dar Vai Que não vai dar Pai Bora Eu tô falando que não vai dar Tem que só segurar aqui Mas cala aí Mas não tinha que ser aqui Não tinha que ser tipo aqui Preso no pé Só que teria que ter um peso Atrás também Pra dar um E aí Tá pegando mais a perna esquerda Que a direita Acho que vai dar muito trampo hein galera Vai né Caralho mano Cira aí Vai Tá Tem um último Ô mano A gente faz um stiff no lateral No fone Mas a gente pode fazer a bola E faz quadríssimo Por esquadrantes É Tá Faz a bola E faz uma 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 Mórtica 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 E depois faz um Fechamento Você sentiu muito bem de força Quando você utilizou Sua paradinha O que você utilizou Cara eu tô usando só texto Só Onde testosterona É É um blend que tem Não é a duratestor Tipo Tradicional Caso que ela não tem o decanoate Mas ela tem propionato Feria um propionato E Luiz o caproato Então fica tipo Ativo A minha vida Vamos dizer assim Que é uma medida De cinco dias Então você tem Que tomar tipo Cinco e cinco E tal Depende do protocolo Da pessoa Mas só o testosterona Tipo Mais nada E nisso Você sentiu bastante ganho de força Muito Eu acho que talvez Nem foi tipo A questão de você ganhar Força bruta em si Porque dá tipo Um puta vigor Então você vai Treinar com Mais vontade É Eu tô ligado Que até Galera que compete no Jiu Jitsu Eu conheço vários Cara competidor de Jiu Jitsu Que utiliza Dos recursos Ergogênicos Aí Usa bomba nervosa Pra ir lutar Bomba nervosa Conheço vários Eu sempre na humildade Lutando natural Pros cara É É foda né Que você Você também se força A ficar forte Pra superar o cara Que tá usando Nos negócios É Só que Só que o segredo Mano Na minha opinião É você não se apoiar Na parada Tipo O que eu falei Tipo Ano passado Eu competi duas vezes Não fiz culturismo Duas vezes Natural Você não usa nada Então tipo assim Se tiver que parar De usar Semana que vem Eu não vou tipo Entra ainda pra isso Não meu Deus Que a dor Porque tem gente Que vicia psicologicamente No bagulho Sim Eu acho que o resultado É covarde Eu vou te falar Eu acho que É covarde Eu acho que a parte mental É a pior de todas Se você afetar Ferrou É Porque O cara Que poderia ser Excepcional Até naturalmente Se ele utiliza Alguma coisa Uma gasolina Aditivada ali E ferra Com a parte mental Ele já era Ele não vai ser O cara excepcional Nem usando os recursos É Porque mano Tipo assim O resultado Você já usou Você já usou o treino Você já usou o treino Primeiro Se você não treina Se você não faz o passo Não adianta Ele não vai ter o resultado Acho que isso daí Já é clichê Falar Tipo Você precisa fazer Só que o resultado Quando você treina E faz o banco direito O resultado vem Mas vem violento Tipo Eu tava voltando pro merloto Mano Eu ganhei Acho que foi uma semana Que eu comecei Tipo No começo de fevereiro Uma semana Eu ganhei 7 quilos Velho Caralho Uma semana Mano Peso pra cacete Tipo Acabando que não é Tipo É só músculo Tá ligado Vem água Junto Mas mano É uma semana Tá ligado Tipo Não existe isso Tá ligado Bora Aí Deu uma Deu uma estagnada Tá ligado Agora eu tô Tipo Ah 82 83 72 Mas é uma coisa Bem rápido Aí Quando você viu Tipo O resultado Você fica tipo Caralho Não precisa usar mais Por mais Oito semanas E mais Oito semanas E mais Então galera Esse aqui É a flexão Nórdica Só que a gente Não tá fazendo Ela pura Seria você descer Só movendo A articulação Do joelho E voltar Utilizando só O posterior De coxa Então Utilizando aqui Um bolinho abdominal Pra deslizar pra frente E ajudar na volta Que é bem difícil Poderia estar Utilizando também Um elástico Preso Alguém atrás Segurando Pra ele poder Ajudar na volta Do movimento Mas o foco aqui É o posterior de coxa Que já tá Bem desgastado A gente já fez Vários exercícios Boa E ele vai controlando A intensidade Ali Que você consegue Jogar Ajudar mais Ou ajudar menos Pra mim Não precisa Não que eu Quer fazer Eu sou foda Já Eu já Já peguei o esquema Já vou avisar Que eu nunca Vim sendo isso É só você Focar totalmente Ali no posterior Não precisa voltar Tanto Que você perde a tensão Aí Não precisa jogar Vão lá pra trás Só você sentir a contração Não deixa ele relaxar Tá quase um fombole Porque eu dou Assim Um porsal Você pode dominar Se você fizer O rolinho que eu tava fazendo Se você pegasse Mais Sim Ele fechou o cotovelo Pra baixo Ele só Usou a rodinha Pra deslizar Traz o seu cotovelo Na costela Pode se fornecer Pode flexionar Pode se fazer flexão Essa deslizada Lá pra frente É desnecessário Porque você já Você arrebenta O que ele Pegou o corpo inteiro Olha aqui Você só tá usando O rolinho Só pra Deslizar mesmo Mas aqui Toda a força Tá aqui atrás Mas é que O que você tem que pensar Quando você faz Esse exercício Quando você desce Você não tem que usar O seu braço Pra subir Você tem que Se puxar Se o seu corpo Fizesse isso aqui Como assim Se estivesse puxando Traçando Como se fosse Se o seu corpo Bíceps Só que Mais as costas Traz as pernas Vou fazer quatro Desse Esse aqui Tá, sei lá Pro terceiro Pesado, hein? Acho que essa é a quarta Eu acho que eu fiz três Já Agora é a quarta Tem que fazer um podcast O meu trabalho Pode que agitar o merloto Eu tô fazendo muita coisa Se você quiser agitar aí Agita aí o bagulho E ele não faz Você que tinha que fazer alguma coisa Eu quero agitar o merloto Pra ele ir competir Mano Mas ele fala que vai Depois eu falo que não vai mais Por que que eu não vou? Porque eu não tenho dinheiro É um bom argumento É um bom argumento Eu devo admitir que é um bom argumento Se a galera quiser fazer a vaquinha aí É porque, ó Além de eu estar querendo Fazer esse bagulho Que já Só a inscrição E É só a inscrição, né? Federação mais inscrição Mais de 500 reais 500 pontos E eu tô querendo fazer Faculdade de educação física Então Já tô juntando dinheiro pra isso Não tem como Como é que tá o agudão? Deixa eu ver se é o agudão Se tá seco? É Se tá seco Tá sempre seco essa bosta Ah, é Eu acho que vai seco, eu acho Eu senti Eu senti que você perdeu Um pouco de volume no braço Mas eu acho que foi por causa da lesão Que você disse que você teve uma Você deve ter ficado Então Deve ter dado tipo uma ênfase menor Na Cintura pra cima Sim, é Eu também sei que você tá competindo lá no bagulho de Medieval Não, eu acho que foi por causa que eu Lesionei as costas Não foi nada grave Mas Ainda tá meio zoado E aí eu acabei pegando mais leve Nas últimas semanas Em membros superiores Trabalhei mais membros inferiores Inclusive Esse exercício aqui Que é um agachamento Que eu desenvolvi Porque eu tava com as costas Voadas, né Vou mostrar pra vocês Como é que é Não sei que você não sobe Nesse que eu falei aí De De março Você gastaria menos dinheiro E como é nível estreante Eu acho que você teria Um resultado legal Ah, mas eu acho que eu não tenho chance Eu acho que você tem Um ponto normalizado assim de cara Você acha? Cara Ano passado eu competi duas vezes É natural, mano Não tava usando nada Porque eu penso que você tem um ponto forte Que é a definição Tá ligado? Eu não tô pegando nisso, né? Se eu tivesse mais É, então Que eu definir mesmo Eu nem manjo muito Com a dieta Essas coisas Eu vou comer não Pra eu me sentir forte Porque eu mais treino em alimento Pensando em performance Nos treinos Do que em estética Eu nunca treino pensando em estética E aqui O meu treino aqui mesmo É mais assim Eu treino porque eu gosto É um trabalho A gente treina pra não entrar em depressão Mano, sabe o que eu percebo, mano? E que eu já ouvi outros caras Atletas, tipo, grandes Bem maiores do que eu De grande mesmo É uma coisa que eu também percebo Quando a gente tá natural Parece que o corpo Tipo, fica definido Com muito mais facilidade Do que quando você tá usando É Porque as que a testosterona Ela retém um pouco de água mesmo Eu percebi Tipo, assim Natural Poderia Comer pra caramba Comer besteira Tipo, usar a dieta Que continuava Tipo, com uma definição Considerável Usando Se você come um pouquinho a mais E você não tá treinando Tipo, condizente Você fica mais retidão Ah, é, é É Então, tipo assim Por isso que eu acho que você conseguiria Tipo, ir natural Você teria que trabalhar Tipo, os pontos Que a gente tem Tipo, de faca agora, né Mas Não é questão de trabalhar De, tipo, de ganhar um turno Isso é de melhorar Mas Barça já tá aí Melhorar Mano Mano Já tá aí Barça Sim, mano Daqui a 12 dias seria Eu nem sei fazer a pose Aprende, mano Tá? Dá, vou aprender Ah, tô falando que dá pra aprender Se quiser eu te passo a rotina agora Pose Pose de que estilo? Clássico Quer dizer, eu só sigo Clássico Clássico, mas não tem o perna pra Clássico É, você teria que fazer um... Ó, eu seria... Eu pensaria no seguinte Como a Clássico Ela... Tipo, os caras que estão indo pra Clássico Eles tinham uma tendiação Um pouco mais completos Se você quisesse, tipo Ir na de sunga Você iria na bodybuilder Só que você iria na de peso Porque aí você ia ter a vantagem De você ser definido Ou, tipo, você poderia ir Também na de altura Dependendo, né Como tivesse o nível dos caras lá Ou, se você, tipo Não, não quero mostrar a perna E iria na make physique Tipo O que eu opino pro Merlot é o seguinte Tipo, como o estilo dele É um pouco parecido com o meu Eu gosto da bodybuilder Porque tem muito mais pose A men's physique Ela é basicamente Frente e lado, tá ligado? Tipo, é um bagulho mais Entre as coisas do modelo, né Vamos dizer assim Não tem pose Não tem duplo bíceps Não tem peitoral Não sei o que lá Mas... É bodybuilder Treina igual bodybuilder Igual, né Tipo, ninguém lá Treina leve, tá ligado? Sim Mas é uma dúvida Esse negócio de men's physique Seria uma coisa assim Mais modelo mesmo Tipo, você tem que sorrir Você tem que ser mais agradável Porque eu não sei sorrir Não, mas vai ser Não, mas vai ser Também não vai chegar no... Tipo, brutal ou alguma coisa Tem que ser, tipo, um pouco mais Mas eu acho que você teria que ser, tipo Entre aspas, delicado em qualquer categoria, tá ligado? Porque você tem que ter presença de palco Você tem que saber mostrar o seu shape De qualquer forma, tá ligado? Se você for com a cara fechada Porque eu não sei sorrir Se vocês falam assim, ó Você tem que enxerar um palco e sorrir Eu não sei Não, não Eu também não sei sorrir Tipo, não consigo sorrir Nem pra foto eu sei sorrir Mas é a questão, tipo Se você souber mostrar o shape, tá ligado? A questão não é sorrir Mas é o cara fechado, tá ligado? Se você tiver com uma cara neutra É melhor que uma cara fechada Porque a gente é mais, tipo Bem-vindo, tá ligado? Exato Ah, pode ser esse sorriso aí O sorriso casual É, sorriso casual Você chega lá, tipo Sorrisão Isso é virar um coringa Normal, né? Eu souber o cabernando assim Tipo, de não saber ser simpático Assim, sabe? Quando eu ia treinar na academia Os caras achavam que era doido Porque eu entrava de cara fechada E saia de cara fechada Não, não sei como é Lá na academia, velho É foda Porque você olha pro lado E tem um cara te zoando assim Essa hora pro outro Tem um cara zoando Só tem um professor Caramba, rapaziada Isso aí é vida de vocês, tá ligado? Nossa, mano Não, na academia que eu treino Tipo, eu falo só com o nono, tá ligado? É pra ele perceber que eu não sou doido Porque aí É, porque aí É, tipo Porque, mano, às vezes a galera acha que é ignorância Mas não é ignorância Que é tipo, o cara é só chegar e treinar, tá ligado? Tem muita gente que vai pra academia pra fazer social Não tem nada contra Mas eu não vou fazer social Aí, às vezes, os caras confundem com ignorância, tá ligado? Não é, né? Se soltar lá, eu vou ter uma prisão Eu não vou criar esse cinto aí, não, mano Eu vou segurar na mão mesmo Vai? Segurando fica muito mais leve Vai virar o full body Que é o cara que vai começar a fazer lá Tá ligado Tá ligado Tá ligado Mas será que segurando... É, segurando é difícil Vai, eu vou descer Vai, mas é pior, hein? Eu já fiz Só em relação a Deus assim, ó É porque segurando fica um sumô, mano É, é um sumôzinho É Só que aí não tem... Mas vai ficar diferente Pode ter aqui, fica muito diferente Não Não, isso fica mais pesado Fica muito Mas é porque fica pesado Por quê? Porque você tá tipo Uma altura aqui, ó Não, e é também porque você tem Você não tá só levantando Se você só levantar aqui, ó Consegue levantar aí Fácil, sem quilos Aqui tem só 50 Agora se você coloca a perna lá pra frente Você fica desequilibrado E faz essa extensão pra trás É diferente Com a barra de mãos E em direção latina ali, ó Ah, galera Isso tá falando aqui sobre o Merlotto com o Pentina Natural Natural Subir nesse campeonato aí de março Que eu acho que ele consegue Mas a gente queria A sugestão de vocês aí Tipo, de quem conhece Quem é um companheiro de esporte De qual categoria que seria legal O Merlotto subisse Seria legal ir subir numa bodybuilder Ou numa mense physique Eu acho que dá pra ir nos dois, mano Porque como eu disse pra gente Tipo, esse campeonato em específico Que a gente tá falando Ele era o nível estreante Então não vai ter ninguém Puta extraordinário lá, tá ligado? Tipo, é um nível bem... Mas você tá falando de competir Não no natural? Eu sou natural Mas na... Não, essa competição com pessoas que usam Com pessoas que usam Que é a mais barata A competição de natural Tá mais de 500 reais Pra fazer inscrição Mas, ó Eu tô seco Mas não tão seco, né? Eu teria que perder... Não, mas isso daí é água, viu? Isso daí é água Isso daí você perde em dois dias Rapidão Então, deixa aí nos comentários aí Se vocês acham que valeria a pena eu competir Não, valer a pena vale A gente quer saber Qual a categoria que vocês acham que combinaria mais Ou a filomena não Que vocês acham que vocês queriam ver Tipo, se fosse pra ver Uma categoria qual seria Tipo, bodybuilder com sunga Ou men's physique, né? De shorts Então, assim A método do campeonato, se eu for É não ficar em último lugar Bora? É isso aí Mano Tem que ser o penúltimo, né mano? Se eu ficar em penúltimo já não ganho Cara, mas é o que eu tô falando Mas tem isso? Dá pra vocês saber Se você ficou em último e penúltimo? Cara, porque tipo assim Como é um campeonato de estreantes O fisiculturismo é premiado Do primeiro até o sexto lugar, tá ligado? Todo mundo que ficou em sétimo É considerado o último Só que é um campeonato de estreantes Não vai ser um campeonato grande Não vai ter muita gente, tá ligado? Então provavelmente a maioria dos categorias Vai ter essa média Seis, cinco caras, tá ligado? Só que o que eu tô falando Com o meu loto é o seguinte Tipo, por mais que ele seja natural E esteja tipo, uma desvantagem Porque os caras vão estar usando Ele tem a vantagem da densidade E da definição Porque ele é um cara que tipo Vocês acompanham Tipo, quem segue ele no Instagram Enfim, até nos vídeos que ele faz Sem camisetas Vê que ele tá sempre definido, tá ligado? Então tipo, nos campeonatos Principalmente em nível assim Regional e tal Os caras não vão ficar focando Só em volume E no cara que tá maior Às vezes pode ter um cara maior Mas o cara não tá definido, tá ligado? Tipo, não tá Na competição A definição conta muito, tá ligado? É um equilíbrio Eu acho que você não ia querer Gasta dinheiro, por qualquer forma Eu acho que você não ia perder nada, tá ligado? Tipo É o que eu falo assim Tipo, na questão do fisiculturismo Pra todo mundo Você sobe uma vez Ou você acha muito foda Ou você acha uma merda Então tipo assim É uma vez que você sobe Pra você falar Mano, que bosta Ou é uma vez que você sobe A primeira vez que eu competi Eu fiquei em último lugar Mas eu tipo, adorei, tá ligado? Aí na próxima Que eu vou ficar em terceiro Segundo Mas é porque eu gostei mesmo Agora tem gente Que às vezes o cara pode até Pegar uma colocação Mas o cara acha tão bosta Sabe? Tipo, fica falando Pra isso, tá ligado? Eu fiz tudo aquilo Pra isso Pra chegar no palco E fazer umas pôres E acabou, porra Os caras desistiram Mas é que tá Eu não fiz tudo aquilo Eu só... Eu tô tendo a normal Eu tô tendo a quanto tempo Ah, é Eu tô tendo a focar Eu tô tendo a quanto tempo, tá ligado? Mas eu não tô no palco Você não tá treinando focado Tipo, pensando naquilo ainda Só que você tá no caminho Tipo, não é como se você tivesse ficado Sei lá, um mês agora Tipo, fazendo nada Tá treinando normal, né? Caralho, vamos lá Ah, louco, mano Esse exercício aí eu desenvolvi Porque eu não podia tá colocando Sobrecarga nas costas Então a carga fica presa no quadril Aqui, na cintura E dá pra fazer mais isolado Nas pernas E aí, agora vamos pro A ponderação? Vamos Passou? Passou Passou? Passou 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 Vamos lá, vamos lá. Olha aqui, rola isso. Tá socando forte! Sarrada! Sarrada no ferro. Acabou? Acabou. Então esse foi um treininho aí que a gente buscou focar mais no posterior, mas depois a gente acabou pegando a cabeça e o glúteo também. Glúteo, bastante. Mas o foco foi mais direcionado para o posterior. Isso, na parte do discepção moral, o glúteo, a gente até pegou um pouco de gastrocnemius, que é a panturrilha. Mas hoje não foi o foco. Quem sabe num vídeo futuro a gente explore um pouco mais algumas variantes que dá para fazer aqui na caverna. Espero que o Enzo e o Henrique tenham curtido bastante o treino. O que a gente fez juntos foi intenso. Estou até errando as palavras. E valeu, mano. Valeu mesmo. Da hora de conhecer também. E valeu pelo convite de novo. Valeu, a gente vai marcar outro. Deixa nos comentários qual a categoria. O Henrique Merloto. Agita aí, galera. Deixa aí, deixa like. Mano, é isso. Fortaleça sempre no canal. A ideia seria eu não ficar em último. Aí, beleza. Não ficou em último, tá ótimo. Não ficou em último, tá ótimo. Boa. Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Deixa o seu curtir. Deixa os comentários aí, com sugestões para outros vídeos. Se quiser algum treino específico, é só pedir para a gente que a gente faz aqui também. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho de notificação. Valeu e até a próxima. Falou!